Cara, o treino de técnica você pode aplicar ele sempre antes de todo treino que você for fazer. Mesmo pensando em meia maratona, maratona, que aí são cinco treinos na semana, quatro treinos na semana, dependendo do período. Você pode botar esses treinos educativos antes do seu treino longo, do seu treino intervalado, seja lá o qual for que você for fazer o fartlek. É aquele negócio, você tá sempre relembrando a sua postura, sempre lembrando como é que seu pé tem que entrar no chão, como é que seu corpo tem que trabalhar, como é que tem que estar o posicionamento da sua pelve, como é que tá o desequilíbrio do seu corpo e depois você sai pra corrida. Quanto mais você fizer os educativos, melhor. Você já faz como aquecimento pra sua corrida em si, o seu treino de corrida. E os treinos de força, ele depende de períodos ali, treino funcional. Você pode manter ele duas vezes por semana durante um bom período, até na base, assim, mais no começo. Você pode botar até três vezes na semana esse treinamento, você tem um maior volume de treino de força. Depois você vai indo mais pra parte mais específica, quando você vai chegando a mais próxima prova. E aí você vai tirando os treinos funcionais, podendo ficar até com nenhum treino ali nas últimas duas semanas, tá? Isso depende muito de como que estão os seus encaixos. Beleza? E aí